O evangelho de hoje é segundo Marcos, capítulo 1, versículos de 29 a 39. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. A tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas e diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram, todos estão te procurando. Jesus respondeu, vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. E andava por toda a Galiléia pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Meu irmão, minha irmã, esta é a palavra da salvação. Nós vemos aqui nessa passagem, no início, segundo Marcos, da vida pública de Jesus. Logo depois do seu batismo, ele começou a chamar os seus discípulos. Chamou Pedro, André, Tiago, João e ele começou a fazer as suas pregações na sinagoga de Cafarnaum. Expulsava demônios e agora ele saiu da sinagoga e foi até a casa de Simão. Nós vemos em Jesus um reflexo, às vezes nós nos atemos às palavras da forma pura como estão escritas ou como elas são ditas e nós não prestamos atenção às particularidades, ao que de fato cada palavra quer dizer, o que isso quer dizer. Dá uma olhada. Jesus primeiro saiu para proclamando que o reino dos céus estava perto e que havia uma boa nova. A boa nova era ele, o próprio Deus feito carne, habitando no meio de nós. Jesus, Deus, está no meio de nós. Logo em seguida, ele sai chamando seus discípulos. Quer dizer, para mim, para você, para todos nós, tem um chamado em nossa vida. E assim, logo depois de chamar os discípulos, ele começa a ensiná-los. Nós precisamos aprender a saber como é a doutrina de Jesus, saber o que de fato Jesus quer para nossas vidas, o que ele nos ensina. E nessa autoridade com que ele ensinava, que ele de fato falava do que ele vivia e não apenas de teorias, como eram os doutores da lei, como os doutores da lei faziam, ele também expulsa com essa mesma autoridade, os demônios, o mal que estava ao redor das pessoas. E agora nós vemos Jesus fazendo um atendimento, ele indo fazer uma visita. Ele foi junto com Tiago e João até a casa de Pedro. Pedro e André moravam juntos, pelo que diz aqui nas Escrituras, segundo Marcos. Jesus, eles foram até lá para ver a sogra de Pedro que estava acamada, estava com febre. E Jesus não demorou nada. Na hora que ele ficou sabendo, ele chegou lá e tomou ela pela mão e levantou. E na mesma hora a febre passou. O que essa mulher fez? Se pôs a servi-los. E assim, meu irmão, minha irmã, tem que ser conosco. Toda essa vida que Marcos conta, numa velocidade até um pouco grande, de uma forma resumida, isso tem que fazer parte da nossa vida. Nós escutarmos que Jesus, que Deus está no meio de nós. Atendermos ao chamado de Jesus, aprendermos com Ele, sabermos que Ele tem autoridade sobre a nossa vida, sobre a vida de todos. Ter autoridade dada por Deus, Pai a Ele, no céu, na terra e abaixo da terra. Logo em seguida, nós devemos fazer como Jesus, levar a palavra, levar Jesus até as pessoas, porque aqui, Tiago, João, Simão e André, levaram Jesus até a sua sogra. Não foi só trouxeram os doentes até Jesus, mas é que eles levaram Jesus até o doente. Então nós precisamos fazer o mesmo, levar Jesus até as pessoas que estão precisando, trazer as pessoas que estão precisando de Jesus até Ele, também trazer para a igreja, ir até a casa dessas pessoas, que estão doentes, precisam levar a Eucaristia, que possamos facilitar a forma de chegar a Jesus através da Eucaristia até essas pessoas. A pessoa pode vir até a igreja, tem saúde. Vamos trazer essas pessoas para perto de Jesus, trazê-las para a palavra, para a Eucaristia. O trabalho é todo Jesus que vai fazer. Não somos nós, mas nós podemos fazer como André, Pedro, Tiago e João. Trazer essas pessoas até Jesus, levar Jesus até essas pessoas. Nós podemos e devemos fazer isso. Não deixe para que outro faça o que você deveria fazer. Haja de acordo com o chamado de Deus para a sua vida. Pergunte, olha só. Você quer uma resposta? Você tem dúvida a respeito disso? Faça também como Jesus. O que Jesus fez? Ele levantou e ainda estava escuro. Quer dizer, foi bem de madrugada. Ele levantou antes do sol nascer para ir rezar. E depois que ele rezou, ele chamou seus discípulos e foram para outros lugares. Primeiro ele rezou. Primeiro ele perguntou, senhor, o que o senhor quer que eu faça? E depois ele foi fazer. Ah, eu devo ir para outro lugar. E vou com os meus discípulos para outros lugares, porque é para isso que eu vim. Que nós possamos atender o nosso chamado da mesma forma. Tenho dúvida, não sei exatamente o que eu devo fazer, pois acorde antes do sol amanhecer. Se coloque de joelhos diante de Deus. Peça a orientação do Espírito Santo. Olha só, tudo isso nos é ensinado por Jesus nessa pequena passagem de hoje. Que nós possamos aprender. Porque olha lá em Mateus 11, 28, está dizendo. Vinde a mim todos vós que está descansado e sobrecarregado, eu vos darei alívio. Mas ele diz depois. Pois aprendei de mim, aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração e acharei descanso para vossas almas. Nós precisamos aprender de Jesus. E aqui nós estamos aprendendo, nessa pequena passagem, tantas coisas. Nós devemos levar Jesus às pessoas, levar as pessoas até Jesus. Nós podemos também, no momento de dúvida, nos colocar em oração para pedir orientação. e fazer tudo o que o Pai nos inspirar a fazer através do seu Espírito Santo.